Música Bem vindos a mais um chapéu do Presto Hoje eu vou estrear uma edição especial do programa A gente vai continuar cada 15 dias falando sobre filmes, séries, quadrinhos, aleatoriamente Mas durante a semana, durante os próximos 6 meses ou talvez mais Eu vou começar a falar vídeos rápidos, espero que sejam rápidos Sobre a saga Guerras Secretas que está ocorrendo na Marvel Eu assinei e a cada edição que eu receber Eu quero fazer um breve review, um breve comentário sobre aquela edição Então, hoje eu vou falar sobre a X-Men Era do Apocalipse Depois, à medida que vão chegando os materiais Talvez eu faça review de um ou dois Ou duas revistas, três revistas, quem sabe Todas no mesmo vídeo Mas a ideia é que os vídeos sejam rápidos E as únicas duas edições que eu vou deixar para depois Vai ser a minissérie Guerras Secretas mesmo Que eu vou falar lá para o final, quando eu completar a série E Old Man Logan, que vai ser lançado de forma mensal Edição a edição E também vou esperar encadernar isso E ir lá para o final, falar de uma vez só O problema é que, assim, eu assinei Convergência também com a Panini Isso ocorreu no começo do ano, desse ano E demorou para caramba para vir todas as edições Assim, a saga era para ficar restrita entre fevereiro e março Eu fui receber a última edição em maio Então é provável que até o ano que vem A gente vai ter esses pequenos vídeos Bem, como todo mundo sabe A gente finalmente chegou no momento Na mega saga do ano mais esperado Do ano passado Ela resolveu fazer uma limpa na sua cronologia Tentar consertar alguns furos de roteiro e tal Para isso, resolveu pegar uma ideia Desses que a DC usou Nos anos 80 e continua usando até hoje De fazer uma crise nas infinitas terras Colocar, reverenciar vários elementos Vários períodos Várias histórias Que já foram contadas Na própria editora Desde a sua criação E colocar tudo junto No mesmo palaio E fazer uma história Essa é mais ou menos A brincadeira do Da Guerra Secretas Ela já vem se Sendo formada Há uns dois, três anos Com várias incursões Várias Encontros de realidades E brincadeiras com o tempo Que está acabando com a realidade E Bem, esse é o cenário Tanto o cenário mercadológico De vamos aproveitar E falar de novo De vários Vários momentos marcantes Da história da Marvel Quem sabe até retomar Alguns personagens Daqueles Desses períodos E no Na cronologia Na própria cronologia Diversos personagens Tiveram histórias Envolvendo viagens no tempo E isso Viagens no tempo E realidades paralelas E isso está Causando uma ruptura No No tecido da realidade Bem Como eu disse A gente vai começar Com X-Men A Era do Apocalipse Ela A gente tem que tentar imaginar Que cada Cada minissérie A Panini Resolveu publicar Todas as Todos os especiais Que foram lançados Em Normalmente Cinco edições Em uma edição Em uma edição única Então vamos ter Acho que são Uns quatro Cinco edições De X-Men Cada uma Pegando uma saga A Era do Apocalipse Os X-Men dos anos 90 Do desenho dos anos 90 A Dinastia M Vão ter Várias edições Dos Vingadores Do Homem-Aranha Do Do Deadpool Hulk Guardiões da Galáxia E algumas Específicas Que vão ser Só sobre aquele Personagem Que seria Não vai ter Não vai ter Mais que uma edição Como o Moço Que está prateado Enfim E Essas minisséries Elas vão representar Pedaços do mundo Desse mundo Que foi criado Na Guerra Secreta Vamos começar Começando com A Era do Apocalipse E o problema Assim Uma peculiaridade Desses mundos É que Embora eles sejam Muito parecidos Com Os momentos Que eles estão retratando Como Futuro imperfeito Como A Era do Apocalipse Eu falei Vou falar várias vezes Esse subtítulo Nesse vídeo Não é Uma continuação Daquele Daquele Momento Até porque Nessa Nessa saga O mundo foi destruído Ou mesmo que não tenha sido Destruído Outras Tivemos outras Continuações Nos últimos 20 anos Mas Não é Não são aqueles Não é aquele momento Apenas os personagens Eles são muito parecidos Acho que Eles entraram Numa Teve no No início dos anos 2000 Uma tentativa De revival Do Universo 2099 Eles fizeram Um novo Universo 2099 Que nada tinha a ver Com o anterior Que tinha feito sucesso Assim Você vai fazer referência A um momento anterior E não ter nada a ver com ele Não né Dessa vez Eles Fizeram Uma recriação Uma releitura Daquele mesmo Período Os acontecimentos São diferentes Alguns personagens São diferentes Mas eles Estão reconhecíveis E Bem É um paralelo Que eu faço também Com a saga Convergência Da DC Que ocorreu no começo Do ano E como eu disse Tem muita similaridade Na DC Pelo menos Eles pegaram Aqueles momentos Que eles querem Referenciar E trouxeram De forma Muito mais Similar Do que a Marvel Trouxe Nessa saga Porém Pelo menos A Marvel Trouxe de forma Muito mais Similar Pelo menos Reconhecível Do que ela Já fez anteriormente Com o universo 2099 Mas com O novo universo Teve outros momentos Que a Marvel Quis fazer referência Aí O tiro seu Pela culatra Então Lembre dos personagens Mas a história É outra A história Dessa Desse encadernado Vão ser contadas Em 5 edições Americanas E pelo menos As 3 primeiras edições Vai estar centrado No Cifra O Cifra É um personagem Dos novos mutantes O grande poder dele Era ser um dicionário humano E conseguir decifrar linguagens Qualquer tipo de linguagem Desde idioma Até linguagem de máquina E aqui Ele vai servir Para ler Para ler intenções Mas enfim Ele é um mutante Que estava nos arquivos Do Fera Negro Há muito tempo Só que Por ser apenas um dicionário humano Não tinha muito interesse De repente Ele começa a ser Interessante A Sina Estava Protegendo ele Na Terra Selvagem E tal E aí Durante Pelo menos metade Do Desse encadernado A gente vai acompanhar O Cifra Passando Ora Para as séculas Do Apocalipse Ora Para algum grupo De X-Men E sempre causando Uma briga Entre Entre dois Dois grupos Bem A história Como deu para ver Ela é bem Ela é bem bobinha Ela serve mais Para Para lembrar Desses personagens Mesmo que são Releituras Eles são diferentes Dos que a gente conhecia Eles são Funciona O que O que a Marvel se propôs A história É legalzinha Sabe Te dar uma certa nostalgia Para aquele período Os desenhos Eles são Do Geraldo Sandoval Nas três primeiras edições E a Nas Nas últimas Se eu mostrar aqui Ele é bem estilizado Essas três Três primeiras edições E elas me lembram Na verdade Os desenhos Do Joey Bennett Que ele fez No especial De volta A era do apocalipse Quando fez Dez anos Da saga Eu posso estar viajando Mas Mas me lembrou As duas últimas edições É do Iban Coelho Aqui já Faz parte Dessas duas últimas edições E eu acho E eu acho que Eu acho que os desenhos Estão bem menos Estilizados Ele Continua Ele é mulo O mesmo traço Mas O desenho Está bem mais Menos Menos Cartoon Do que estava Naquelas primeiras edições É interessante Assim A leitura é interessante Como eu disse É legal rever Esses personagens E tal Mas não dá para esperar Mas não espera muito Porque senão Você vai acabar Se decepcionando O maior problema Da edição Se encontra Nas duas Três últimas páginas Assim Eu não vou falar Spoilers Ou se vocês Não querem saber Nada Nada Dá um Pode parar O vídeo aqui E já Já deixa o curtir Por favor Curtir Assina o canal Leia Tapioca Mecânica E A gente volta No próximo vídeo Mas Quem quer continuar Para comentar Esse Pequeno spoiler Que na verdade É a conclusão Do arco É que O autor Ó O autor é o Fabini Cieza Ele não é Um autor Conhecido Por umas coisas Por umas obras Muito legais Tem gente que Aceita Tem gente que odeia Eu acho que a história Estava Passável Esquecível Mas não estava Ruim De certa forma Até que Nas duas Três últimas Páginas Da história Ele propõe Uma resolução Que beira A eugenia Tipo Ocorre um evento Que para Solucionar tudo E para Acabar com a desigualdade Entre humanos E mutantes O que a gente faz? Todos os mutantes Perdem o poder Então todo mundo Fica igual Tipo Pera aí Esse tipo de discurso É um tanto Fascista Nazista Assim Então vamos acabar Com as brigas Entre Homens e mulheres Tornando todos homens Ou todos mulheres Vamos acabar com A briga E o preconceito Entre Entre brancos e negros Acabando Exterminando os negros Ou Branqueando os negros Vamos acabar com O Qualquer preconceito Contra homossexuais Colocando a cura gay Meu O O O Fabio Niciens Acho que ele não entendeu O O que é Qual que é o espírito Do X-Men Os X-Men Eles propõem É Acabar com as desigualdades Sociais Preservando As diferenças Entre as pessoas É A ideia É Igualdade de direitos Na coexistência pacífica Entre pessoas Diferentes Entre Humanos e mutantes Entre Essa nossa Sociedade machista Acabar com esse machismo Porque Homens e mulheres Eles tem Eles são iguais Eles tem Tem que ter os direitos Os direitos iguais Homofobia também É Completamente abominável São São Simplesmente Pessoas A ideia É a coexistência pacífica Entre seres humanos E cada ser humano Tem que ter sua peculiaridade A gente não pode Não é pra Eliminar As diferenças É Manter as diferenças Dar valor A essas diferenças E criar E criar igualdade De direitos Entre todas as pessoas Então Os X-Men Eu vejo nos X-Men Essa Que ele Tenta passar Esse valor Talvez Nem todos os autores Consigam Trabalhar com esse tema Que é um tema Complicado Mas Mas é um tema Que perpassa Os personagens Desde a sua criação E o Inicieza Propondo isso Acho que você não entendeu Os personagens Enfim A história é essa Espero que Vale a pena Dar uma lida Ver o que vocês O que vocês acharam Comentem aqui embaixo Espero que tenham curtido o vídeo E Como eu disse Um pouco antes Dos Spiders Assine o canal Dê curtir Comente Vai no Tapioca Mecânica Acompanhe lá A gente tem Várias Notícias Notícias a gente não tem Mas a gente comenta Review Promove Discussões Sobre vários temas Sobre quadrinhos Cinema Seriados Literatura E Bem Vou ficando por aqui O vídeo é esse E Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau